Quarta-feira, 17 de março, passava pouco das 5 da manhã e as ruas do bairro Cana Fístula já estavam tomadas por viaturas e policiais do BOPE. O Falcão 04 dava o apoio aéreo. A força-tarefa do 3º Batalhão reforça a ação e as primeiras prisões já eram realizadas. Eram 4 alvos, fruto de uma investigação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Em dois deles, a equipe do BOPE logrou êxito e eles foram trazidos aqui para a Central de Polícia. Givaldo Ferreira dos Santos, 51 anos. Um dos alvos da operação é preso em flagrante com uma espingarda calibre 12, com seis munições intactas e a quantia de R$ 1.401. Ele conta a sua versão da história. As armas que eu comprei estavam com muitos anos, muitos anos. Estavam até guardadas lá, porque eu trabalho de motorista, nenhum bandido não. Estavam guardadas as armas de um rapaz que ia para Goiás, para o lado de Goiás. As armas são suas? É, estava lá, foi encontrada na minha, na posse minha lá. Encontrada na minha posse, na minha residência. Mas do Serviço de Inteligência do BOPE, que o senhor alugava essas armas para pessoas cometerem assaltos? Isso procede? Não procede. Quem fala isso aí, infelizmente, é mentira. É mentira que muita gente já me conhece aqui, eu moro ali há muitos anos. Muitas pessoas me conhecem, isso aí não procede. Não existe isso, eu sou um trabalhador, que tenho família, certo? A minha família toda, minha família de gente bem. Sou motorista há 35 anos. Isso aí foi defragar, está com muitos anos, isso aí, muito tempo. Foi no terreno que a gente tem ali, nós foi matar uns porcos, ali perto de Vira Grande. Aí eu levei, aí defraguei lá nos coqueiros que tem. Mas não procede nada de empresto de nada, não empresto nada a ninguém, não. Seis munições de calibre 12 e mais um arma calibre 12. Qual a finalidade dessa arma? Isso aí, de vez em quando, nós íamos a caçar jacaré com eles. Já Jefferson Noia dos Santos, de 19 anos de idade, com passagem por roubo, também foi preso na operação. Com um revólver calibre 38, três munições intactas e duas deflagradas. No entanto, Jefferson nega a aversão da polícia. Estava dormindo, o calibre 38 não pegou nada comigo. Até é dele, o revólver. Ele mesmo assumiu. Você nunca foi preso por roubo? Já. Roubo já, mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Era menor de idade? Era. Trabalho descarregando o caminhão e nunca mais, graças a Deus, não. Segundo o tenente do BOPE, que comandou a operação, Givaldo Ferreira é suspeito de alugar armas para outros criminosos da região. As investigações continuam sendo realizadas pela inteligência da Polícia Militar de Alagoas. E novas prisões ainda poderão ser realizadas.